E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser a banlist da OCG, pois é, ela saiu faz algumas horas e ela tá meio underground, tipo, não é muita gente que chegou a ver essa banlist e é engraçado que ela saiu basicamente junto com a PCG, né, que vocês provavelmente já viram o vídeo, que eu tô poupando agora pra falar a verdade, e então vamos lá. Então, vai provavelmente começar a valer a partir da próxima segunda-feira, no caso dia 17, e foi banido Amazonas Archer, Summoned Sorcerers e Cannon Soldiers MK2, no caso, as últimas cartas de FTK, no caso, Amazonas Archer e Cannon Soldiers. Summoned Sorcerers é um ban interessante, tipo, você não tem nenhum que Nightmare é banido na OCG, a única carta de, tipo, doida, doida, tipo, Link, doido, que, no caso, foi banido aqui no TCG, que, no caso, é o Goblin, tá, três lá, e, no caso, eles decidiram banir a Sorcerers, que é algo que vai acontecer uma ou outra, esse tipo de carta vai ser banido, tipo, vai ser encostada ali, uma ou outra, porque é o tipo de carta que ajuda como idiota e FTK doido. Porque, se tu olha, todo FTK doido na OCG, ele conta em três cartas, Summoned Sorcerers, Needle of Fiber e Firewall. Então, se você tá tirando uma das peças desses combos, então, ajuda bastante. Limitado o Performapau de Domain de Juggler, que tava banido, se eu não me engano, lá, Nightmare Goblin, que tava três, Tempest, Dragon Ruler of Storms, A Hero Leaves e Gorxaracófagos, Juggler tava banido, foi pra um, teve o mesmo impacto aqui que teve na TCG, nenhum, então, tá tranquilo. Goblin, eu sei que os combos de Golki usam dois Goblins, mas eu acho que Golki lá não é tão problemático como era aqui, né, e o Goblin, a um é um pouco estranho, eu não sei se essa vai ser uma forma boa de chegar no Goblin, porque muitos decks de Goblin que usam Goblin usam apenas um, né, e tirando o Golki que usa dois, talvez esse tenha sido um hit mais direto pro Golki, mas, enfim. Tempest, o Tempest, ele não é o pior Dragon Ruler, pra mim é o Redox, só que o vento, tá ligado, tipo, o atributo vento tem muito pouco suporte, sabe, tem muito pouco suporte, e talvez esse Tempest voltando pro jogo seja algo interessante pra alguns decks de dragão, principalmente o LS Ruler, talvez o LS Ruler seja alguma coisa bacana, tá ligado, mas o problema é que é, tipo, um Tempest, né, um Tempest. A Hero Leaves talvez pra ficar junto com a OCG, porque vai chegar o novo suporte de Hiro, e talvez eles estejam com medo de alguma coisa, e que é algo que eu tive até tempo de pensar com relação ao Banlist do TCG de ontem, que eles estão com medo de algumas coisas, tá ligado, e eles colocaram essa Hero Leaves limitada só pra... vamos... é um precaução, tá ligado, esse hit da Hero Leaves. Gold Sacrófagos Thunder Dragon, não tem muita coisa que falar, porque Gold Sacrófagos é literalmente uma rota do deck, e esse é mais insano, o deck tem três rotas. Semia Limitado, o Multifaker, pra mim, não mudou muita coisa, literalmente, tipo, duas Multifaker, tá de melhor consistência, mas ainda assim, o deck ainda tem as melhores cartas, que no caso é o Protocol Melusick Hext. Multifaker é insano, mas dois Multifakers você consegue jogar, muito fácil. Tem Melusick, tipo, Melusick já é insano, Brionac ainda dois, não faz a menor diferença dos Brionac. Um pouquinho de café. Café faz diferença. Mas Brionac é dois, não faz. Você só tem um Unicore. E, se não me engano, na OCG, eles têm três Shurits. Tipo, tem três Shurits, né? Pô, é bacana, é legal, é interessante. Mas, você só tem um Unicore. E, pra quem jogou de Necrois na época, sabe que Unicore é a alma do deck. É literalmente a carta que faz o deck funcionar. Tipo, você pode ter cinco milhões de Brionacs, mas se você ainda tiver um Unicore, complica muito a situação do deck. Eu não acho que isso aqui vai fazer muita coisa, muita diferença, quando você tiver um Unicore. Dante ainda dois, isso vai fazer uma grande diferença. Isso vai fazer uma grande diferença. O BA tá tudo full power lá. Tipo, o problema do BA, antigamente, tipo, com um Dante, é que se, tipo, só tinha um Dante, aquele Dante levava um Dedecro, acabou. E agora você tem dois Dantes. Isso faz uma diferença muito grande, porque você consegue jogar de BA com dois Dantes. E isso aqui vai fazer uma diferença muito grande. Cartas de Skystriker, Riddle Wanker e Engage. Eles não quiseram matar o deck ainda. Se eles quiserem realmente matar, é só botar Engage a um, que acabou. Aqui, mas tiveram um tapinho na mão. Essas duas cartas. Super Poly, Unicore 2. É até interessante, tá ligado? Eles colocaram o Super Poly 2 e liberaram o Construct Winder, mas, mesmo assim, na OCG, Construct ainda tá bonita. Talvez a utilização da Super Poly hoje esteja um pouco esquisita, né? Enfim. Grama ainda dois. Não que deck de Grama tenha muito sucesso na OCG, mas eu acho que isso aqui é pra... Tipo, eles estão trazendo o Tempest, né? Então vamos diminuir um pouquinho a força de alguns decks que usam Grama, né? Enfim, é estranho. Eu não sei por que essa Grama tá aqui. Pra mim, Grama é uma carta que devia estar banida mesmo. Mas, enfim. Truquinho de Retânio. Draco. Tipo, eles vão ter Master Peace. E não tem Diagrama, então... Né? Ring of Destruction. Irrelevante. Fora da lista, a Laser. Só tem o Make-A-B. Então, principalmente, é coisa tipo só tem o Make-A-B. Drone ainda três. É interessante, porque Machine Duplication vira uma carta. Só que, tipo, ela não vira uma carta decente. Ela vira uma carta qualquer. Porque o Drone, ele não gera vantagem. Tá, você pode fazer Drone Duplication, mas esse não é bom. Isso talvez melhore a consistência do Spyro no OCG, porque o Spyro no OCG tem os mesmos combos da OCG, só que ele tem os dois drones. E agora com o terceiro, talvez melhore bastante o deck. Diz que o Commander foda-se, ninguém se importa. Gust Cracking. Se eu não me engano, o Evil Gishki e o Gus Cracking, ele é o Evil Gishki bom. Tem o Evil Gishki ruim e tem o Evil Gishki bom. O My Dialgues, né? O Gus Cracking, eu acho que é o que volta a carta. Eu não posso dizer. Aqui tem o que volta a carta e tem o que descarta duas. Que tinha loop infinito com essas cartas. É por isso que elas tomaram lista e tornam a lista faz milhões de anos. tipo, de anos. Porque tem hand loop com elas. Inglês. Não, esse aqui é que descarta. Interessante. Interessante. Tá limitado na OCG, tá similitado e foi pra três agora. É interessante, né? Mas eu não acho que o Gishki seja relevante até um ponto em que, sei lá, é meta. Essa aqui é a boa, mas, né, OCG. Ninguém se importa muito. Construct Wind, a Shadow tá full power lá, se eu não me engano, e é legal. Eu queria ver de volta, eu queria ver muito o Shadow voltando de novo, sabe? Mas, infelizmente, eu acho que esse é o tipo de coisa que não vai acontecer muito cedo porque, principalmente, no TCG, onde você não tem Construct. E o Japão, o método do Japão, ele é bem interessante. Você tem, eu acho que o Altergeist vai ser um, Altergeist e Thunder Dragon com seus melhores decks. E é isso, tipo, foi, tipo, os tapinhas, foram vários tapinhas aqui. Principalmente com o Sky Striker. Acho que, tipo, essa lista é uma lista pra Sky Striker e pra parar alguns combos doidos. Acho que é isso, é uma lista pra parar Sky Striker e parar combos doidos. Enfim, é uma lista bem interessante. Nada, tipo, ah, meu Deus, tá ligado? Eu diria, a lista do TCG foi uma lista bem melhor do que essa aqui da OCG. A lista do TCG resolveu bem mais problemas do que a da OCG. pelo menos que eu vejo, né? E tem coisas legais que eu gostaria de ver aqui, tipo, o Brionac nº2, seria legal. Ah, o que mais? Talvez, até mesmo, o Gus Kraken, obviamente, Construct, queria ver de volta. Mas, enfim. Bem, galera, eu queria agradecer a todos os que acharam do vídeo até agora, se possível, dá aquele like maroto porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Se possível, dê uma visitada na parceira do canal, a Phoenix House do TCG. Eles vão ter bastante coisa, principalmente, Megateam disponível. assim como também Shadows in Valhalla, Estrutura de Deck Power Code Link, Isassi, pode ver, tem várias coisas aqui também. Até um Tortuig Foil. By the way, Shkorita é o melhor starter. Ah, mas é mais Bubassar. Não. Bubassar também é foda, mas Shkorita é o melhor starter. Então, pessoal, valeu, eu falei até. Até mais. Tchau.